Olá pessoal, Daniel Mondô, sou consultor Diamond aqui da Enerzi, estou aqui com o nosso CEO, Alexandre Esperafico, responsável por toda a empresa da Enerzi, toda essa visão, quero que ele passe para a gente aqui, toda essa visão de negócio, onde estamos, para onde vamos, né Alexandre? E por que você que está aí buscando entrar nesse mercado de energias renováveis de forma profissional, como que você pode encontrar aqui na Enerzi a sua casa, a melhor plataforma de negócios para você criar um plano de carreira aqui dentro, para você crescer pelos próximos anos, porque a gente está no começo do começo, já tem muita coisa para vir, e hoje nós já podemos dizer que a Enerzi é a empresa mais completa em termos de soluções nesse mercado. É isso aí, Daniel. Bom, o Daniel já me apresentou, meu nome é Alexandre Esperafico, sou CEO da Enerzi, fui ex-piloto de corrida, Fórmula Indy, morei muito tempo fora do Brasil, e acabei trazendo essa questão aí da sustentabilidade, da transição energética lá de fora, e a Enerzi foi criada exatamente para ser uma empresa diferente, né? A gente teve experiências lá atrás com o mate de relacionamento e a Enerzi não podia ter nascido de outra forma do que no boca a boca, né? Trazendo de pessoa em pessoa, de painel em painel, de telhado em telhado, né? A gente conquistar aí, acelerar, né? Conquistar o Brasil inteiro com esse modelo de negócio. Então, Daniel, é, sim, hoje a gente é a plataforma mais completa de soluções em eletrificação, né? Em sustentabilidade. Então, a gente tem desde, né? Daquele telhadinho, né? Do residencial até grandes usinas e a parte de armazenamento e de carregamento vehicular também, né? Que é uma coisa que vem forte, né? Hoje, acho que agora é muito fácil de a gente olhar, né? Você lembra quando a gente falou lá atrás, né? De carro elétrico, ninguém tinha um carro elétrico ainda, né? Hoje você olha várias agências de carro aí, né? Você tem várias marcas de carro, centro, centro elétrico e hoje você vê na rua, né? Muita gente já com carro elétrico e isso é só o começo, gente. Todos esses carros, eles vão precisar abastecer, né? Carregar as suas baterias em algum lugar e a gente que pode levar esses carregadores para os prédios, para as casas, para os hotéis, né? Para as empresas, para os pontos de carregamento aí, né? Que, claro, vão mudar, né? Por exemplo, supermercado pode ser um ponto de carregamento do shopping center, hoje já é, né? Então, você tem um mercado aí, o único hoje que é a transição energética, que é um mercado trilionário, né? E ela está acontecendo agora, exatamente enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, a gente está vivendo o boom da transição energética e a Enerzi traz a oportunidade de você fazer parte de tudo isso, né, Daniel? Você é um exemplo, é um consultor da Iron, começou, acreditou lá atrás, está colhendo os frutos, né? De tudo isso. E é só o começo, gente, porque cada vez mais as pessoas estão procurando soluções, né? Como a própria AB Solar, né? Hoje mesmo eu estava num evento de hidrogênio verde de armazenamento e foi falado muito, né? Do que agora vem também forte essa parte do armazenamento, mas a AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, né? E todas essas tecnologias de sustentabilidade, já fala, né? Que nove entre dez brasileiros querem ter um sistema de energia solar no seu telhado, né? Então a Enerzi traz soluções, desde soluções, né? Com investimento zero, que são incríveis. Imagina você poder ter energia solar no seu telhado, você investir num centavo, né? E ainda ter um benefício na sua conta de energia, né? Uma redução na sua conta de energia e no final do prazo do contrato, o sistema é seu. E ainda você tem anos ainda para aproveitar daquele sistema com energia de graça. Então isso que a Enerzi oferece, né? Todas as soluções, mercado livre, armazenamento, carregamento, soluções de energia por assinatura, toda essa parte de eletrificação. E é claro que a gente tem, né? No nosso roadmap, né, Daniel? A gente, ou seja, no nosso caminho ali, a gente trazer toda a parte de automação residencial, né? Já agora com a WEG também. Lá atrás isso não existia, né? Dentro da WEG hoje já existe. Então a gente tem também toda essa parte de automação, você deixar a sua casa mais inteligente. A parte de mobilidade, né? A gente tem vários parceiros já muito interessados em trazer a mobilidade para dentro da Enerzi com a parceria, né? Então você tem vários pontos ali que o consultor pode ter com o seu cliente, né? E para trazer também novas pessoas para a sua rede de negócios, né? Para quem não conhece a Enerzi, então a gente trabalha num modelo de marketing de rede, onde você pode trazer pessoas e trabalhar todo o Brasil, um mercado brasileiro inteiro. Então você não tem limitação, né? É muito melhor que um sistema de franquia, por exemplo, né, Daniel? Eu gostaria que você falasse um pouco da tua visão também de Enerzi. E a gente faz essa troca aí um pouco, fala um pouco do que você sente também como consultor, como um dos pioneiros aí dentro da Enerzi. Show! É exatamente isso. É isso que a gente quer passar para você que está conhecendo a Enerzi agora, que você está pensando em entrar nesse mercado agora, ou você que já está nesse mercado, já passou por outras experiências. Por que você deve vir aqui para a Enerzi? Porque aqui você não é um franqueado, você não está investindo numa franquia. Você pode começar, sim, o seu negócio investindo no seu próprio sistema fotovoltaico. Você vai ter um sistema na sua casa e a partir dali você já está dentro do negócio, você já pode desenvolver o negócio, fazer, oferecer todas essas soluções que a gente tem. Então é muito melhor que uma franquia. Até porque eu já tive casos aqui, né, na minha equipe de pessoas que iam ser franqueados e descobriram que eles não iam poder vender para o vizinho, porque aquela região já era de um outro franqueado. Aqui na Enerzi você não tem isso, você está livre para fazer negócios no Brasil inteiro. Não só aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Você pode fazer negócios no Brasil inteiro e a Enerzi vai lá. Então a gente pode se preocupar com a nossa parte, com o que a gente é bom, né, de falar com pessoas, da parte comercial e a parte técnica, né, a parte de instalação, de engenharia, já está tudo resolvido. A gente não precisa criar nada, já tem uma estrutura toda pronta que está cada vez mais e mais completa. Então, como o Alexandre falou, tem muito mais coisa para vir ainda. Então, quando eu comecei, a gente tinha um produto só para oferecer, que era a energia solar fotovoltaica, de qualquer tamanho para oferecer. Mas hoje a gente já tem uma gama de produtos que o Alexandre falou, inclusive essa agora que está todo mundo interessado, que é a energia solar no telhado, no seu telhado, pode estar no seu telhado, sem você pagar nada e depois você vai ser dono desse equipamento. Então, a gente está com a revolução na nossa mão e tem muito mais coisa para vir pela frente. Então, eu queria que você aí, que está interessado em conhecer mais, em conhecer esse projeto, venha falar comigo para a gente poder traçar planos juntos. Então, até queria que você falasse, Alexandre, dessa parceria com a WEG, do tamanho que a gente já está hoje, da missão de futuro, que a gente, logo, logo, quando a gente ficar muito grande aqui no Brasil, a gente já tem caminho aberto para abrir outros países também. Então, tudo que está planejado já nesse roadmap, nessa trajetória de energia para frente. É bem isso que você falou, Daniel. A gente, estrategicamente também, fez essa parceria com a WEG, que hoje é uma multinacional brasileira, está praticamente no planeta inteiro ali, com fábricas, presente em mais de, eu não sei agora, são mais de 100 países aí, né? Nos cinco continentes. Então, a WEG é uma gigante brasileira, né? E, claro que a gente tem feito parcerias com os melhores de cada setor. E a WEG, com certeza, é uma das nossas parceiras aí, já há cinco anos, né? Dentro com a Enerzi, desde 2019, junto com a Enerzi. E, claro que ela tem um portfólio também de soluções, né? Que faz parte exatamente do contexto todo que é a Enerzi, né? Ela, então, tem o solar, tem o sistema de armazenamento com baterias, desde um residencial até uma grande indústria ou até um complexo de parque eólico com baterias ou até solar com baterias. Então, a WEG tem capacidade para atender qualquer solução. Tem tecnologia, né? De automação residencial, tem tecnologia para carro elétrico, tem tecnologia praticamente para tudo que vem pela frente ainda, né? Então, a gente está falando o que está acontecendo agora, né? Os carregadores veiculares, a WEG tem toda a linha também, né? Desde carregador para a sua casa até uma estação de recarga de carregadores rápidos, ali onde você vai carregar teu carro em 10, 15, 20 minutos. Então, a WEG tem todo esse portfólio e é o que a Enerzi acaba oferecendo que você consegue levar, né? Para o Brasil inteiro. Então, realmente é um diferencial muito grande que a gente tem na mão. E por que a gente fez esse modelo, né? Porque exatamente a gente quer atingir mais rápido todo o território nacional. E para isso a gente precisa, claro, atingir todas as cidades, ter representatividade, ter consultores, ter pessoas formando as equipes. Então, por isso que a gente está convidando você, que quer a partir de uma renda extra, né? De 2, 3, 4, 5 mil reais, né, Daniel? Mas com possibilidade de ganhos ilimitados. Então, você não tem, ah, Alexandre, eu só posso ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais? Não. Você pode ganhar quanto você tiver de objetivo dentro do nosso plano de negócio. Sem barreira de limites, né? De território, como o Daniel falou. Então, não é igual um modelo de franquia, onde você tem que comprar várias franquias ali para conseguir atingir mais áreas. Então, você pode, sim, ser a pessoa que entra hoje nesse negócio e ser o maior cheque da empresa aqui dentro da Enerzi. Trazendo, né? Construindo equipes, trazendo clientes para dar um negócio. A gente tem produto para todo tipo de cliente, né, Daniel? Isso é importante, acho que falar. Você não tem como sair de um cliente onde você não tem uma solução para ele, para reduzir e melhorar, né, a conta, o custo com a energia dele. Então, você tem todas as soluções do mercado dentro de uma só empresa. Com todo, como o Daniel falou também, né, com toda a parte técnica já resolvida, né, Enerzi é uma das maiores e melhores empresas do Brasil dentro desse setor. Mais de 30 engenheiros entrega a solução completa em qualquer lugar do Brasil. Então, você pode ter desde um cliente pequeno até um cliente muito grande, aonde não são todas as empresas que conseguem atender também, né, Daniel? Então, às vezes o cara, a pessoa quer até investir ou vai montar a sua própria empresa de energia solar. E, normalmente, o que acontece? E você consegue só atender localmente. Aí, como dizer que você esteja aqui em São Paulo, e aí aparece um negócio de um complexo de usinas com, por exemplo, solar, para uma fazenda de alguém na Bahia. A empresa já não consegue atender. Ou, às vezes, não tem nem portfólio, né, mas também não vai, às vezes, parar o que está fazendo aqui para ir atender um complexo de usinas na Bahia. E a energia, você consegue fazer tudo isso sem ter que carregar uma empresa nas costas, né? Então, você pode estar tendo todo esse leque de possibilidades no Brasil inteiro e você não precisa andar sozinho. O Daniel mesmo tem uma equipe aí espalhada pelo Brasil inteiro, né, Daniel? Que, enquanto ele está trabalhando negócios locais, a equipe dele está trabalhando negócios em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, na Bahia, em todo o Nordeste aí, né? Então, e aqui em São Paulo também, né? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a energia te dá toda essa facilidade de você entrar no negócio e você não entra sozinho, né? Você entra por você, mas nunca está sozinho. E também você construir um negócio que te dá alavancagem ao longo do tempo, onde você vai conseguir também colher, né, o resultado de outras pessoas que vão estar na sua equipe trabalhando com você e você com elas, né, para trazer mais velocidade, mais agilidade e mais ganho para todo mundo. Então, o melhor modelo de negócio no mercado mais dinâmico que a gente está vivendo nos últimos tempos, né, Daniel? Exatamente. E, pessoal, e uma outra coisa, né? A gente está falando de um produto que a gente pode falar com todo mundo. Todo mundo tem uma conta de energia para pagar, todo mundo não gosta de pagar essa conta de energia e a gente tem soluções para todo mundo. Então, você pode falar desde uma pessoa que quer resolver o problema da casa dela com um mega empresário que quer resolver o problema de todas as unidades, de todas as fábricas, de todas as suas lojas por todo o Brasil. Então, dá para fazer negócios pequenos, o mercado residencial é o maior mercado que a gente tem, então tem todos os telhados aqui vazios ainda para a gente encher de placas solares. E também tem grandes negócios a serem feitos que, de repente, num negócio só você pode fazer uma grande comissão aí. Então, é um produto que a gente tem assentação em todo o lugar que a gente faz, em todas as rodas de conversas que a gente está. Então, a gente não está com um produto limitado ali, que esse produto é só um produto feminino, esse produto aqui é só para a galera que é do fitness. Não, a gente tem um produto que todo mundo tem interesse. Como o Alexandre falou, nove entre dez brasileiros querem ter um sistema fotovoltaico na sua casa. Então, todo mundo quer ter qualidade de vida, ninguém quer ficar aí se privando de não poder ligar o ar-condicionado o dia inteiro num dia que está muito quente, não poder tomar um banho quente lá, muito demorado, com frio, porque sabe que a conta no final do mês vai vir castigando ali. E quando você gera a sua própria energia, você ganha toda essa qualidade de vida. Então, a gente vem justamente para trazer essas soluções para todos os públicos. E se você está aí perguntando, poxa, mas eu tenho interesse, mas, poxa, não entendo nada desse mercado, nunca trabalhei nesse mercado, né? Pode ficar tranquilo, eu vim da área de comunicação. Eu sou formado em cinema, sou músico, me apaixonei por esse mercado, me encontrei aqui e a gente tem toda a parte técnica, toda a estrutura, todos os treinamentos, tudo para fazer você que, às vezes, não conhece nada desse mercado, saber como falar com as pessoas, porque o mais importante é resolver uma dor. A gente está aqui para resolver uma dor daquele cliente, seja uma dor pequena, seja uma dor grande, onde a gente tem essas soluções e a gente tem um negócio gigante na mão e a gente quer você aí, junto conosco, nessa missão, né, Alexandre? É isso aí, Daniel. E é exatamente isso. Você não precisa vir com conhecimento técnico, nem conhecer o mercado. Você só precisa conhecer gente, ter vontade de ganhar uma renda extra, ter vontade de entrar no mercado, conhecer mais sobre os produtos e os serviços que a EZ oferece e oferecer para quem você conhece e para quem você não conhece também, né? Porque todo mundo está procurando uma solução para diminuir a sua conta de energia ou para se livrar dela, né? Então, todo mundo vai querer ouvir o que você tem para falar, especialmente quando você trata de ter uma solução para cada problema, né? Onde várias empresas, às vezes, vai ter um produto lá, que é vender ou a energia solar para você, para o cliente. Então, na Enerzi, não. Na Enerzi, você vai entender o que o cliente tem de dor e vai oferecer uma solução para ele. Então, a gente... Por isso que a gente não vende, né? A gente entrega a solução para o cliente e todo mundo ganha com isso. Então, é muito fácil, realmente, né? De começar a fazer Enerzi, né, Daniel? E com o tempo, você vai se tornando um especialista aí. Até porque, quanto mais contato você tem dentro da Universidade de Enerzi, né? A gente tem essa parte para passar toda essa informação, que é o que a gente está fazendo agora, também, com vocês aí, de passar um pouco dessa visão. Então, a gente tem eventos presenciais, eventos online, para trazer tudo isso para você em qualquer parte do Brasil. E a gente vai estar lá para te dar suporte e para o teu cliente também. Então, você não precisa se preocupar com isso. É só vir para cá, vir para o lado de cá e fazer acontecer dentro da sua cidade, dentro do seu estado e no Brasil inteiro aí, com as pessoas que você conhece. A gente está te esperando aqui no nosso mundo de possibilidades e Enerzi. É isso, Daniel? É isso aí, pessoal. Estamos esperando você. Então, entre em contato, saiba mais e vamos fazer esse negócio juntos, tá bom? Abraço. Abraço.